Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou mostrar para vocês as principais promoções do ciclo 15 Natura. Hoje a gente iniciou o ciclo 14, então já vou estar mostrando aí para vocês o que vai estar na promoção do ciclo 15, que será o próximo. A gente vai ter aqui o lançamento do novo Luna, né? Luna Ilumina. Vamos ver quanto ele vai estar aqui, ó. Promoção para o cliente, R$ 116,90. Fragrância ótima. Eu recebi a amostra na minha caixa passada, que eu recebi na caixa passada, e é uma fragrância ótima. Aqui vamos ter promoção de refil do hidratante Luna por R$ 36,90. Luna tradicional. Deste lado vamos ter promoção do refil Luna confiante também por R$ 36,90. Aqui deste lado vamos ter a promoção do Del Parfum Essencial Único Feminino por R$ 199,90. Deste lado vamos ter a promoção do refil hidratante Essencial Old Feminino por R$ 48,80. Aqui a gente vai estar com promoção do Ilia Flor e Laranjeira. Vai estar por R$ 111,90 para o cliente. Deste lado vamos ter o perfume Biografia Inspire por R$ 135,90. Biografia Encontros Feminino. Aqui deste lado a gente vai ter Crisca Romance na promoção por R$ 90,90. Deste lado vamos ter caiaque aéreo feminino por R$ 99,90. Aqui nessa página vamos ter o Body Splash Amora Vermelha de Jabuticaba por R$ 41,90. Gente, muita promoção desse 5,15 Natura. É hora da gente aproveitar as principais já para ir guardando aí no estoque para o final do ano já e se organizando. Aqui a gente vai ter uma promoção maravilhosa do perfume Meu Primeiro Mour. Você compra duas unidades por R$ 134,90. Lembrando que esses valores são os valores para o consumidor. Que a gente quer consultor, a gente ganha os 30%. Dependendo aí do nível. Aqui a gente vai estar com a promoção do Essencial Único Masculino por R$ 199,90. Aqui não temos promoção. Aqui vamos estar com todos os perfumes Natura Homem na promoção. Só não o tradicional. Aqui vai ter o Neo, o Vesse, o Essence e o Tato. Qualquer um, o consumidor por R$ 121,90. Deste lado vamos ter esses produtos na promoção do Natura Homem Tradicional. O creme de barbear por R$ 29,90. E o Bal por barba por R$ 39,90. Aqui deste lado vamos ter o perfume Kayak Pusso por R$ 99,90. Preço promocional. Deste lado vamos ter o Biografia Encontros Masculino por R$ 135,90. Aqui deste lado vamos ter o perfume Oros por R$ 94,30. Aqui passando para a parte de maquiagem vamos ter esse produto aqui corretivo com cobertura extrema por R$ 36,90. Aqui deste lado vamos ter esse produto que é uma base por R$ 67,90 da linha Unan. Mas aqui vamos ter, olha, Serum Labial Roxo por R$ 39,90. Aqui deste lado vamos ter esses batons no preço promocional por R$ 43,90 cada. Batom CC hidratante. Aqui deste lado vamos estar com esse produto na promoção que é um Prime Facial por R$ 64,90 da linha Unan também. Já aqui deste lado vamos estar com esse produto que é uma caneta delineadora por R$ 57,50. Aqui deste lado vamos ter base Prime. Se você comprar três unidades sai por R$ 20,90 cada. Aqui vamos estar com esmalte também na mesma promoção. Se comprar três unidades cada um vai sair por R$ 19,90. Aí você vai estar escolhendo sua cor. Aqui a gente vai ter promoção também, olha, desses batomate longa duração por R$ 32,60. Várias cores disponível. E deste lado vamos ter esse aqui, batom cola ou hidra por R$ 17,90. Deste lado vamos ter essa máscara por R$ 19,90 da linha Faces. Aqui vamos ter o pó por R$ 30,90. O refil por R$ 24,50. Pó compacto. Aqui vamos ter na promoção esse produto aqui, olha, hidratante facial para pele normal a seca por R$ 27,90. Aqui o hidratante facial para pele mista ou oleosa também por R$ 27,90. Qualquer um desses produtos por R$ 27,90. Aqui vamos ter o Cronos Elixir Redutor de rugas por R$ 114,90. Aqui não temos promoção. Deste lado vamos ter os produtos da linha Cronos na promoção. Aqui a gente vai ter água micelar por R$ 49,90. Deste lado vamos ter o demaquilante bifásico por R$ 49,90. E aqui a gente vai ter o lenço micelar por R$ 29,90. Já nessa página a gente vai ter esfoliante anti-sinais por R$ 49,90. Vamos ter espuma de limpeza por R$ 56,90. Aqui a gente vai ter limpeza purificante anti-oleosidade por R$ 49,90. Deste lado vamos ter o sabonete creme limpeza hidratante por R$ 49,90. Essa linha não está na promoção. Linha de creme faciais não estão na promoção. Aqui a gente vai ter esse produtozinho aqui, linha Murumuru na promoção. Aqui é um pré-shampoo por R$ 34,90. Deste lado a gente vai ter, olha, creme para pentear por R$ 36,90. Aqui embaixo a gente vai ter o shampoo e o condicionador na promoção também. Shampoo por R$ 34,90. Condicionador por R$ 36,90. Aqui vamos ter esse produto aqui, ó. Tônico noturno de crescimento por R$ 43,90. Aqui vamos ter shampoo por R$ 34,90. Linha Patauá, viu? Condicionador R$ 36,90. Linha adiroba, o que temos em promoção? Polpo hidratante para as mãos por R$ 36,70. Aqui vamos ter o fluido de massagem por R$ 42,90. Aqui a gente vai ter, olha, na promoção, compra a polpa, R$ 400,00. E com mais R$ 4,00, você leva o conjunto Andiroba. O conjunto é a polpa e o refio. Você leva os dois produtos, R$ 87,50. Deste lado, a gente vai ter promoção de sabonete líquido Andiroba. Você compra o completo, ganha o refio por R$ 46,90. Aqui promoção de óleo, você compra o completo, leva o refio por R$ 83,90. Aqui a gente vai ter promoção desse néctar desodorante hidratante para o corpo por R$ 35,90. Já da linha Maracujá. Toda linha é excelente, produtos maravilhosos, essa linha Ecos. Aqui da linha Açaí, a gente vai ter esse produto na promoção. Polpa hidratante para o corpo por R$ 35,90. Já desse lado, a gente vai ter a caixa de sabonete por R$ 32,30. Caixa com quatro unidades de sabonete esfoliante. Desse lado, a gente vai ter esse produto na promoção. A linha todo dia, toda noite. Você compra dois hidratantes por R$ 39,50 cada. Aqui embaixo, vamos ter promoção de refio. Se você comprar um, sai por R$ 38,00. Se comprar dois refios, cada um vai sair por R$ 30,80. Mais promoção aqui para você. Aqui ó, creme noturno para o corpo, R$ 31,10. Aqui vamos ter o concentrado relaxante por R$ 47,90. Aqui a gente vai ter o spray de ambiente por R$ 50,90. Produtos da linha todo dia, toda noite na promoção, gente. Aqui a gente vai ter um kitzinho, ó. Um creme noturno, 200ml e uma caixa com dois sabonetes por R$ 39,90. Deste lado, a gente vai ter esses dois produtos. Que é um spray de ambiente, um creme nuvem relaxante por R$ 92,90. Muita promoção deste novo ciclo aí que vai estar perto de iniciar. Aqui a gente vai ter promoção de refio de hidratante. Você compra um por R$ 38,00. E na compra de dois, um sai por R$ 30,80. Você pode variar entre as fragrâncias, todo dia, toda noite, macadâmia, chá de limão e hortelã e algodão. Deste lado, a gente vai ter a promoção desse hidratante por R$ 46,10. Já aqui deste lado, o que a gente vai ter em promoção é o sabonete líquido íntimo por R$ 33,50. Aqui deste lado, a gente vai ter sabonete líquido Alegrim Sálvia. R$ 51,90 você leva esses dois produtos, regular e refio. Aqui vamos ter promoção de sabonete em barra R$ 25,90. Caixa com cinco unidades. Deste lado, a gente vai ter promoção da linha de cabelos. Lumina para cabelo crespo. O shampoo vai estar por R$ 27,90. Condicionador por R$ 29,90. Máscara por R$ 46,90. Creme de pentear R$ 34,90. Deste lado, vamos ter a linha para cabelos cacheados ou crespo. É o shampoo. Não, aliás, o condicionador por R$ 35,90. Gelatina de definição R$ 34,90. Óleo multifuncional R$ 47,90. O spray umidificador por R$ 47,90. Aqui a gente vai ter esse produto na promoção. Shampoo Detox por R$ 29,90. Aqui nada em promoção. Aqui vamos ter o que em promoção? Essa linha aqui, olha. Shampoo para cabelos curva envolventes. O shampoo por R$ 21,90. Condicionador por R$ 23,90. Creme de pentear por R$ 26,90. Então, essa linha também com o produto na promoção. Deste lado, vamos ter promoção dos produtos. Shampoo 200ml R$ 14,90. Condicionador R$ 15,90. Máscara R$ 20,90. Creme de pentear R$ 16,90. Todos de 200ml. Aqui vamos ter promoção de óleo seve. Amêndoas doce R$ 99,90. Você leva os dois. Promoção excelente. Aqui vamos ter promoção de protetor solar, gente. Você leva o protetor maior. 720ml. Leva, escolhe mais um de rosto. E leva esse brinde. Tudo por R$ 104,80. Aqui embaixo, do mesmo jeito. Você escolhe esse produto. Mistura com um desses dois. Que é protetor para o rosto. Só muda o número do fator de proteção em relação a esse. Ganha a bolsinha por R$ 109,80. Aqui a gente vai ter, olha. O protetor fator 60. Aí você escolhe um desses dois aqui para rosto. Ganha esse porta celular. Ganha 40% de economia, gente. Aqui, olha. Já outro tipo de promoção. Aqui já é o protetor fator 60. Você escolhe um desses dois aqui para o rosto. Ganha o porta celular por R$ 115,80. Aqui embaixo do mundo. Promoção parecida, olha. Protetor. Aqui já muda os protetores de rosto. Já muda o fator de proteção. Você ganha o porta celular por R$ 120,80. Para vocês entenderem, né? Aqui nesta página, gente. Promoção de desodorante. É masculino e feminino. O caiaque feminino. Você compra o regular. Ganha o refil por R$ 44,90. Aqui do mesmo jeito a promoção do masculino. Caiaque oceano e masculino também. Na mesma promoção. R$ 44,90. Os dois. O regular e o refil. Você leva os dois. Aqui, gente. Vamos ter promoção de Hallroom. Você leva quatro unidades. Cada um por R$ 19,40. Você pode variar aí entre as fragrâncias. Que é a mora vermelha jabuticaba, macadâmia e também sem perfume. Você pode escolher entre as quatro unidades para cair na promoção do preço melhor. Aqui a gente vai ter promoção de antitranspirante de erva doce. Se você comprar três, sai por R$ 55,80. A promoção é receba três e pague dois. Pelo valor de dois, né? Aqui vamos ter caixa de sabonete de erva doce por R$ 27,80. Caixa com quatro unidades. Aqui vamos ter os produtos da linha Crê para ver. Que é interessante. Sempre a gente colocar um produto no pedido. Aqui a gente vai ter esse estojo por R$ 22,90. Aqui se você comprar esses três produtos, o estojo, o caderno e o kit de lápis saem por R$ 59,90. Três produtos. Aqui vamos ter esse conjuntinho aqui de produtos mamãe e bebê. Que é um saquinho, uma água de colônia, um hidratante e um sabonete em espuma relaxante. Tudo isso por R$ 112,90. Aqui a gente vai ter promoção de quê? Shampoo por R$ 33,90. Shampoo 200ml. E aqui embaixo a gente vai ter promoção de condicionador. R$ 33,90 também. Aqui a gente vai ter toda a linha Naturel para cabelo cacheado em promoção. Tanto refio como completo. Completo R$ 22,90. Refio R$ 17,80. Shampoo. Condicionador completo R$ 26,90. Refio R$ 20,70. Creme de pentear R$ 30,90. Aqui o dois em um completo por R$ 26,90. Que é o shampoo dois em um. Para todo tipo de cabelo. Claro que é infantil. Refio por R$ 20,70. Aqui vamos ter promoção de colônia. Olha gente. Por R$ 69,90. Está na promoção. Essas duas fragrâncias. E vamos ter aqui, olha. Um gel fixador por R$ 30,90. A colônia está no preço excelente. Ah, mas aqui embaixo tem mais promoção, gente. Promoção de produto de cabelo para cabelo liso. Infantil, né. Shampoo R$ 22,90. Refio R$ 17,80. O condicionador completo R$ 26,90. Refio R$ 20,70. Hidratante R$ 31,90. Caixa de sabonete por R$ 24,90. Contém três unidades. Aquele de formato de gotinha. Aqui vamos ter mais promoção, gente. Kit. Que vem uma colônia. Uma caixa com dois sabonetes. Uma luva de banho por R$ 104,90. Esse kit aqui, R$ 104,90. Deste lado, vamos ter isso aqui na promoção. Colônia com a caixa de sabonete por R$ 76,90. Deste lado, vamos ter o todo o kit para cabelo cacheado infantil por R$ 80,70. E das crianças chegando, olha, está faltando no seu estoque. Vamos aproveitar. Aqui, ó. O kit para cabelos lisos. R$ 49,80. Aqui o combo. Que é sabonete e o hidratante por R$ 56,80. Aqui outro combo, que é a colônia e um shampoo por R$ 96,80. Muita promoção na linha infantil. Não sei se vocês repararam, mas tem muita coisa na promoção. Aqui esse kit, R$ 112,90. Kit infantil, que vem o colônia, o hidratante e o sabonete e um saquinho. Aqui outra promoção, que vem a colônia e o sabonete em espuma relaxante por R$ 72,90. Aqui, gente, caixa e sacola presenteado. Se você quer colocar os presentes em uma embalagem bem legal, olha, temos aqui na revista. Aqui, gente, é só o resumo das promoções, né? E o vídeo que eu tinha para mostrar era esse. Já conto com a curtida de vocês. A inscrição, se você ainda não é inscrito. Comentem, comentem qual é a melhor promoção, as melhores que você achou nesse ciclo. Deixe seu comentário, que é muito importante para o canal. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.